Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que eu trouxe aqui hoje, gente, é dar uma olhada nesse bolo. Bolo Vulcão, gente, olha essa maravilha. Gente, esse bolo é muito fácil de fazer e eu vou te passar o passo a passo. Eu já tô aqui sentadinha porque eu vou me deliciar com esse bolo delicioso. É muito fácil, gente, muito simples de fazer e ó, muito delicioso. E você que tá gostando, dá sua curtida, ainda não é inscrito, se inscreve no canal, gente. E vamos lá conferir como faz esse bolo Vulcão. Gente, agora eu vou começar preparando a massa do nosso bolo. E eu vou começar colocando aqui dois ovos, aqui na bacia, dois ovos. Vou colocar meia xícara de açúcar, não vou colocar muito açúcar, porque eu já vou colocar o açocolatado, ele é doce. E vou fazer a calda também. Então, meia xícara de açúcar. E vou colocar meia xícara de óleo. Vou dar uma mexidinha nesses ingredientes aqui primeiro, até formar um cremezinho. Já misturei bem a misturinha aqui, ó, deu um creme. Esse bolo é muito fácil, gente, muito rápido. Então, já é bom você já deixar o couro pré-aquecido já, porque ele é bem rapidinho. Agora eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. E duas xícaras. Uma e duas. Duas xícaras de farinha de trigo. E uma xícara de leite. Vamos misturar essa misturinha. E já vou colocar aqui, ó, três colheres de açocolatado em pó. Ou nesse carro. Pode, se vocês tiverem aí. Vamos misturar essa misturinha. Gente, eu já misturei bem misturadinha aqui, ó. Já tá no ponto já. Misturei bem misturado. Agora eu vou colocar uma tampinha de fermento químico. Porro, ó. Misturar essa misturinha. Nossa massa já está pronta aqui, ó. Já está prontinha. Agora vamos colocar na forma. Já está untada com farinha e manteiga. Vamos colocar nossa massa. Olha que linda a nossa massa. Maravilhosa. Vamos colocar toda a nossa massa aqui dentro. Já coloquei na forma. Agora eu vou colocar no forno para assar. No forno pré-aquecido. 180 graus por 40 minutos. Enquanto o nosso bolo assa, a gente vai preparar a calda do nosso bolo. Eu vou começar colocando uma colher bem cheia de manteiga. Vou colocar um leite condensado. Vou colocar um leite condensado. Uma calda maravilhosa. Aquele bolo vulcão mesmo. Vou colocar o leite condensado. Aqui tem cinco colheres de açúcar colatada em pó. Está mexidinha. E uma xícara de leite. Agora vamos ficar misturando isso aqui até formar a nossa calda. Bom, gente. Olha a nossa calda. Que maravilha. Já está no jeito. Olha só. Agora eu vou desligar ela aqui. Esperar ela esfriar um pouquinho. A gente está jogando no bolo. Nosso bolo assadinho. Prontinho. Agora eu vou só esperar ele esfriar para nós desenformar para estar jogando a calda. Agora vamos colocar a nossa calda. Gente, dá uma olhada nisso. Que maravilha. Olha só. Que delícia. Vamos colocar bastante calda no nosso bolo. Para ficar ainda mais gostoso, vamos só ficar granulado, gente. Olha isso. Que delícia. Tudo de bom, né, gente. Está pronto para comer. Vamos lá.